E saiu o trailer da segunda temporada de Demolidor, a série da Netflix. Uma coisa engraçada é que saiu o trailer, tá lá, trailer Demolidor parte 1. Então esse trailer vai ter duas partes, então eu vou ter que fazer a reação de dois vídeos. Então vamos lá, vamos assistir e fazer a reação do trailer de Demolidor, a segunda temporada. Deixa eu dar play aqui. Foi? Foi. O Demolidor continua se sentindo culpado. Ocarga está no de baixo. O Downtown office thinks we got new plays at Hell's Kitchen. No, they won't. The DS office says the shooter is independent. He's tracking gangsters on its own territory. And taking them out of military position. Acknowledge and hardware to take out half the city. Hell's Kitchen is about to explode. Não Torrada Isso foi muito mal Quando você terminou o trabalho, eu acho que você é um coutureiro Você sabe que você é um dia ruim de me Electra Ah, Electra Ah, tá Essa é a parte 2 do dia 25 No dia 25 tem parte 2 Do trailer do Demolidor Porque o Demolidor tem 2, 3 partes Não entendo isso, em 2 partes, ok Gostei do que eu vi Eu já tinha visto alguma coisa Achei legal Eu tô esperando muito da segunda temporada do Demolidor Porque eu gostei muito da primeira temporada E o legal é que tá escrito lá 18 anos, é sangue Não é coisa pra criança não Eu gosto do Demolidor Então tá, vamos torcer pra Netflix Me mandar logo os episódios do Demolidor Pro assistir antes de todo mundo Ah, socorro Saúde É Alegria É a minha Deus Amor Deus Amor Deus Amor Deus Amor Deus Amor Deus Obrigado.